Fala galera, beleza? Rony Motovog aqui com mais um videozão pra vocês Estamos aqui no centro da minha cidade, Aquiraz, Ceará Vim aqui no detista com a minha esposa, a gente mora mais no interiorzinho Na verdade no interior né, a gente mora mais próximo da praia A gente mora bem fechinho na praia Testando aqui a câmera mais uma vez Mas galera, vou me esforçar e vou lançar uma GoPro Se Deus quiser, esse mês, eu compro uma GoPro pra mim Nem que eu passei aqui 12 vezes Porque agora eu tô com o Motogrupo aí galera E a gente tem que gravar vários videos aí nos nossos passeios Pra postar no Instagram e tal e postar no YouTube também né Então, esse mês, se Deus quiser Vou lançar uma GoPro Essa minha câmera aqui, eu já fiz vários testes com ela Mas a câmera é uma chefe, a imagem não é boa não Não sei se é as configurações que eu não configuro direito Não sei que agora o áudio ficou bom, depois dessa gambiarra que eu fiz aqui na câmera Eu mesmo vou fazer a revisão da minha moto, domingo Vou desmontar ela aí todinha e vou fazer a revisão Porque não vou pagar não, porque eu já quero economizar Pra nossa expedição mês que vem Pra quem tá chegando no canal agora Mês que vem Vou fazer a expedição Rota das emoções Mas o meu amigo é de ainda 160 Vai ser 4 dias aí de aventura Acampando e cozinhando na estrada Rota das emoções Então galera, fica todo mundo ligado aí, beleza? Tá vindo muita novidade no canal E deixa o seu like se quer no canal Muito obrigado a todo mundo aí Quando assiste meus vídeos Deixa o like, me ajuda, beleza? Tamo junto, rapaziada Vou encerrar esse vídeo por aqui, beleza? Tchau